Aí você tem o tabelião de notas, que é o cartório de notas, que é o mais conhecido como o tabelião de notas, tabelionato. No tabelião de notas, no cartório de notas, são lavradas as escrituras de compra e venda de imóvel, de dação de pagamento, de permuta, escrituras públicas, que é previsto pela lei, aquisição de qualquer imóvel acima, se eu não me engano, de 70 salários mínimos, se eu não me engano, me fugiu a memória agora, mas tem um teto que é pequeno, então imóveis acima de 70, 80 mil reais, se eu não me engano, você obrigatoriamente precisa ter escritura pública para dar validade ao negócio e, consequentemente, para você conseguir o registro, que é no outro cartório que eu vou falar daqui a pouco. No tabelião de notas, então, você faz as escrituras públicas, tanto de imóveis, quanto de divórcio extrajudicial, separação, né, que agora você pode fazer direto divórcio extrajudicial, lembrando que só com o sensual e quando não tem menores envolvidos, você só consegue fazer o divórcio, você consegue fazer escritura de inventário no tabelião de notas, quando você também não tem menores envolvidos, pessoas incapazes e não tem briga no inventário entre os herdeiros, você pode fazer de forma extrajudicial, lembrando sempre que todos esses serviços, né, compra e venda, mas compra e venda você pode fazer sem, mas é imprescindível a presença de um advogado, da sua confiança para garantir e minimizar os riscos da aquisição de um imóvel, mas divórcio e inventário é essencial a presença de um advogado que precisa assinar essa escritura juntamente com as partes, tá? Também são feitas no tabelião de notas procurações, reconhecimentos de firma, autenticações, cópias autenticadas, atas notariais de prova, então hoje em dia tem muito, vai, dano na internet, então a pessoa falou, fez o que quis com você lá e você quer fazer uma prova, você corre no tabelião de notas, fala no tabelião, quero que você faça uma ata notarial sobre essa difamação aqui. Tem muitas imobiliárias que estão usando a ata notarial para descrever os danos do imóvel quando um inquilino devolve o imóvel para que um empaque e aguarde uma ação judicial para você conseguir vender ou alugar o imóvel novamente, enfim. Eu só estou mostrando aqui, eu não quero me adentrar na parte jurídica e no que eles efetivamente fazem, né? Eu não quero explicar o que eles fazem, eu quero só mostrar para vocês a diferença desses cartórios, tá? Enfim, e aí nós temos o registro de imóveis. Registro de imóveis é onde é registrado os títulos de propriedades dos imóveis, terrenos, casas, áreas rurais, urbanos, prédios, é onde você abre a matrícula de um empreendimento imobiliário, a matrícula é como se fosse, tem um vídeo aqui que eu falo a diferença de transcrição e matrícula, depois você dá uma olhadinha aí, mas o registro imobiliário é como se fosse o registro civil das pessoas, mas no caso aqui é de imóvel, é o registro do imóvel, é como se fosse a certidão de nascimento do imóvel, e lá é onde você consegue, é onde você consegue ter a informação, toda a informação do imóvel, de quem é, quem tem o domínio, que é o complemento da propriedade, né? E, enfim, todas as informações de quem comprou e quem vendeu o imóvel durante, desde a abertura da matrícula, da aquisição daquele imóvel, da constituição, da construção, até o momento atual, tá? É no registro de imóveis que você tem que mostrar o pagamento do ITBI, por exemplo, quando você compra um imóvel, você tem que levar a escritura, para que aquela escritura seja averbada na matrícula de imóvel, né? Então, o João vendeu para o José, fez a escritura, aí você leva a escritura, fez a escritura lá no tabelão de notas, no cartório anterior, aí você leva a escritura lá no registro de imóveis, para constar que aquele imóvel da rua tal, de tantos metros, construído com tantas suítes, confrontando com tantos imóveis, fala a identificação, né? Que é a descrição do imóvel, o memorial descritivo do imóvel, mais ou menos ali, resumidamente. E a primeira aquisição, José. A José vendeu para o João? Vai constar, conforme a escritura lavrada pelo tabelião X, no dia Y, o José vendeu para o João, que é casado com a Maria, RG, CPF, tal, 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 tal. Ali você tem todas as informações dos donos, de quem já foi, quem é o atual, e do imóvel, tá? E é lá que você tem que mostrar o ITBI, pago quando você compra. Dica de ouro que todo vídeo meu tem. Dica de ouro que todo vídeo meu tem. O ITBI, muitas cidades, é cobrado de maneira ilegal e você precisa buscar um advogado da sua confiança para que você analise a possibilidade de pagar menos ITBI. Então, se você comprou o imóvel, assinou a escritura lá no tabelão de notas, que nem eu estou explicando aqui, e está levando para o registro, antes de recolher o ITBI, antes mesmo de fazer a escritura, procura um advogado e vê se você não consegue reduzir esse ITBI, que muitas prefeituras cobram de maneira ilegal, tá? É um procedimento rápido, é um procedimento barato, muitas pessoas não buscam achando que é caro, mas não é barato, é normal. Muitos profissionais ainda cobram, inclusive, do êxito da economia, enfim. Então, a dica de ouro do vídeo de hoje está aqui, né?